bom dia galerinha ó mais uma maravilha do meu plantão tá abrindo ó mais uma rosa deserta essa é uma ts 30 maravilhosa aqui rosa linda muito ajeitada galera tem uma tela na frente aqui que é pra caipira não mexer porque olha aqui já tá aqui logo cedo aqui ó aí tem mais flores aqui galera aqui também uma dobrada muito linda que tá abrindo muito chique aqui tem essa príncipe negra tudo no mesmo cavalo olha essa daqui ó muito linda 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 o tamanzinho é simples mas pequena essa daqui também é dobrada galera e olha aí ó enxerto enxerto que eu fiz há poucos dias tá soltando botões galera não sei se vai vingar né mas tá soltando botões outra dobrada aqui galera a rosa é muito linda e agora elas estão vindo com força né o sol tá mais tá mais forte diminuiu frio daqui é uma amarela aí ó daqui l 14 a negra e vem vindo pessoal flores mais flores graças a deus só maravilhas ó ó olha isso como se diz uma colheita de flores né e pessoal um grande abraço a todos aí um ótimo dia mas vem mais vídeo por aí hein tchau obrigado tchau